olá meus amigos belezinha tudo bem com vocês como é que vocês estão espero que estejam todos ótimos então pessoal hoje estou de folga em casa com muito tempo sem gravar vídeo aqui no canal então resolvi fazer um mini vlog para vocês aí um vídeo rapidinho só mostrar para vocês um pouquinho como é que vai ser meu dia hoje aqui eu estava desde cedo acordado fazendo aquilo lá vou mostrar vocês já já que eu fiz aqui ó umas pecinhas de biscuit uma encomenda que eu tive de umas pecinhas de algumas bonequinhas então acabei de fazer agora agordei cedo aguardaram por volta de umas sete horas da manhã mais ou menos para poder terminar entregar esse trabalho eu tenho até o dia 20 para entregar mas eu quero deixar pronto né hoje dia 16 e eu quero deixar adiantado pronto para entregar porque eu não gosto de deixar para cima da hora as coisas né então terminei agora vou mostrar vocês ali um pouquinho então sobre isso que eu fiz as pecinhas que eu fiz vou dar uma atualizada para vocês aí dos vídeos que eu sei tem gente aqui no canal que gosta dos vídeos que eu faço sobre plantas vou dar uma atualizada para vocês como é que estão minhas plantinhas aqui não vou mentir para vocês eu dei meio que uma abandonada minhas plantinhas assim vamos dizer mais ou menos isso não abandonar totalmente porque eu comecei a trabalhar com biscuit de novo né como foi que vocês aí vocês viram aquelas peças de futebol que eu já fiz então eu dei meio que uma parada vamos dizer assim com as peças de as plantas né eu deixei um pouco de lado eu tava mexendo mais com as plantas tá obrigado valeu é isso aí gente mora perto de rua morar no lugar barulho é assim mesmo então desculpa aí o barulho da moto aí do garotão que tá se exigindo aí né que não chama atenção vou botar melancia no pescoço pescoço falar com ele para a gente só promete falta melancia no pescoço chama mais atenção beleza é né que é mostrar né que se apareceu a melancia no pescoço vai vai ficar bem legal vai chamar mais atenção né a pescar de propósito né gente é irritante enfim é quando eu deixei as plantinhas de lado assim não quando eu deixei de cuidar das plantas claro que eu tirei cuidando que eu tirei molhando adubando direitinho mas não fiz mais plantinha não arranjei mais plantinha não fui mais claro que não tinha só cuidei do que eu já tinha eu vou dar uma atualizada para vocês aí vou mostrar o pé de pimenta a gente está na frente da casa está lindo está maravilhoso está cheio de pimenta biquinho a mesma pimenta biquinho que está aqui na frente da casa que eu mostrei a vocês outro dia é que deu aquelas pimentas né que eu fiz até colheita pimenta biquinho então o outro pé que está lá atrás está lotado de pimenta muito bonito inclusive tem até um outro pé de pimenta que eu achava que era pimenta e biquinho e na verdade não é é uma pimenta eu acho que é malagueta o dedo de moça não sei na questão pequenininha só saber depois que realmente madurar depois que terminar o ciclo dela né então é isso aí eu vou mostrar um pouquinho vocês um pouquinho meu dia só um pouquinho ver seu vídeo curtinho mostrar um pouquinho das plantinhas um pouquinho de trabalho que estou fazendo de biscuit as minhas encomendas espero que vocês gostem como você como eu sempre digo se você não é inscrito se inscreva não é é de graça não paga nada não dá trabalho nenhum só pegar aqui embaixo tem um negócio de vermelho aqui embaixo se inscreva só apertar ali não dá trabalho nenhum não vai atrapalhar em nada você você vai tá me ajudando e ajudando o canal tá eu agradeço muito a você se você se inscrever e também não esquece o famoso joinha que é muito importante daquele joinha aqui embaixo também apertar a mãozinha assim pra cima ajuda bastante também o youtube a ver que o vídeo é legal que o vídeo é bacana que vocês estão gostando e compartilha com mais gente para chegar cada vez mais gente aqui no nosso canal então espero que vocês gostem do vídeo um ótimo fim de semana com vocês hoje é domingo vou tentar postar esse vídeo hoje ainda para vocês hoje é domingão espero que esteja todos em casa descansando com sua família fazendo churrasquinho uma cervejinha aquele suquinho gelado que eu queria tá fazendo mas não dá né gente a casa tá um cara hoje em dia né mas fazer o que né a gente faz aquilo que a gente pode então desde já ó um grande beijo para todo mundo fiquem com Deus beijo mozão e ótimo vídeo pra vocês gente vamos lá então pessoal vou começar a atualizar vocês aqui pelas plantinhas estão aqui na frente da casa no caso também tem umas plantinhas aqui continuaram aqui nos potinhos essa aqui sua semente de aquela fruta que eu esqueci agora vou esquecer o nome vou botar a foto vocês aí do lado vocês verem essa frutinha aqui ó lá na frente da casa tem uma que germinou que cresceu tá legal esse aqui é temperinho ó tá vendo tá bem grande ó tem uma expandida no temperinho aqui é meu pé de bonsai aqui meu bonsai de pé de goiaba vermelha ó tá bem bonita tá bem grandão ele deu muitas folhas novas gente para quem viu o vídeo anterior que tá sequinha calabre morta sequinha olha só que tá bonita tá bem legal que eu botar essa tela aqui de proteção aqui por causa dos gatos tá querendo fazer a caixinha de areia aqui na plantinha de casinha de cocô vamos dizer assim ó a pimenta biquinha aquela que eu colhi aqui na frente da casa como é que ela tá bonita gente ó ainda tá com umas folhinhas sequinhas ainda tá nascendo as folhinhas de novo mas tá carregado de pimenta de novo olha quanta pimentinha gente ó cheio de pimentinha pequenininha já tem uma aqui ó ó tem algumas aqui também tem algumas aqui pequenininhas por aqui estão vendo ó e tem um aqui já tá vermelha já para colher tá vendo então esse aqui foi o primeiro pé de pimenta biquinha que eu tive aqui na frente da casa aqui ó na verdade meu primeiro pé de pimenta aqui que vingou de verdade tá vendo e até que tá dando produção de novo tá começando a crescer de novo aí que tem as outras plantinhas aqui também ó tem os ameocuca tadinha que ela tá meio judiadinha aqui que os gatos tava fazendo a caixa de areia dela aqui de cocódromo né vamos dizer assim então ela está meio chuadinha meio maltratada eu tenho que dar uma cuidado nela direitinho dá uma arrumadinha aqui tem uma pele de alecrim que eu não sei o que tá acontecendo acho que essa terra que eu botei aqui que é uma porcaria infelizmente não tá desenvolvendo tá do mesmo jeito que comprei na mesa desse mesmo tamanho então vou ver se comprou uma terra adubada e os outros plantinhos de fora da casa aqui enfim essas plantinhas aqui na frente da casa que eu deixei aqui que estão mais ou menos iguais não mudaram muita coisa só o que mudou mais foi o pé de bonsai o meu bonsai que tá bonitão e o pé de pimenta ali que deu uma mudança uma mudança também beleza então vou mostrar vocês lá na frente e esse aqui é um pé de é a gente como é que chama e que bota na pizza mas é fugiu o nome agora você um quem vê aí vai lembrar o que é é fugiu o nome agora aquela que tem perinho que a gente bota na pizza que é gostoso tá bom essa aqui tá mas grandinho também tá bem bonito eu vou mostrar vocês aqui ó você que eu plantei agora recentemente ó aqui no caso tem o aqui tem salsinha do lado de casa menor essa salsinha e esse daqui é o coentro acho que é coentro que chama isso aqui que eu botei tá bem maior tá vendo ó então de um lado eu botei o coentro do outro lado eu botei salsinha que são coisas que conversam entre si que ficam bem eu plantei no dia 30 do 3 que eu plantei ó 30 do 3 hoje é dia 16 do 4 então vocês vem aí que cresceu bem rapidinho né deixa eu mostrar vocês aqui também o pé de esse aqui no caso é o maracujá ó que tá no pote de sorvete que eu plantei mostrei vocês quando eu plantei também tem um vídeo aqui no canal quando eu plantei tá bem grande ó deixa eu botar a mão perto de vocês tem uma noção de esse tamanho ó ó tá bem grandão tá vendo aí tem esse daqui aí no caso do lado de cá ó tem esses dois aqui que eu plantei também ó esse aqui é pé de jaca gente ó plantei o carocinho no pé de jaca no uma caixinha de de como é que chama isso aqui gente hoje minha cabeça tá ruim tá falhando hein creme de leite uma caixinha de creme de leite plantei aqui cresceu também tem essas outras aqui também que também é de pé de jaca ó tá bem bonita tá bem grandão ó essa eu plantei numa garrafa de cloro tá vendo com aquela outra ali ó essa aqui também é capim-limão esse é capim-limão também grande ó pegar uma garrafa de cloro dessa de plástico aí cortei e coloquei aqui fiz como um vaso tá vendo isso que eu falo com vocês aí que vocês podem usar é garrafa pet garrafa usar plástico vaso velho qualquer coisa que vocês tiverem aí dá pra plantar basta você querer também tá bem grandão capim-limão aqui embaixo tem umas plantinhas também tem uma plantinha ornamental ali aí tem aqui samambaia que eu fiz mudinha nova aí tem uns pezinhos de pimenta aqui também eu tenho que trocar de vaso tem que tirar daqui porque já tá no limite já tem samambaia ó eu fiz várias mudinhas de samambaia tá vendo é tudo dessa samambaia aqui ó nesse vaso aqui que que eu faço eu pego uns galinhos desse daqui ó tiro os galinhos e por exemplo pega esse galinha aqui ó que já tá com uma uma folhinha tá vendo já vira uma mudinha isso aqui já é uma mudinha eu simplesmente corta esse galinha aqui espeto na terra e é resultado desse daí tá vendo fica bem bonito ó tem vigoroso tá bem bonitão ó botei uma garrafa pet toda garrafa pet por enquanto depois futuramente eu vou trocar eles para um vaso mais bonitinho para colocar de repente dentro de casa para decorar e tal essa samambaia é muito bonita gente eu gosto muito dela bem bacana aí ó de cá tem o meu pé de jaca que tá bem grandão ó olha o tamanho do pé de jaca a gente tá enorme cheio de folhinha nova cada dia cada mês aparece mais folhas novas olha só que legal muitas folhinhas novas no pé de jaca aqui em cima também tá bem grande deve tá mais ou menos gente com quase dois metros de altura tem um metro e oitenta eu por exemplo tenho metro sessenta um metro sessenta e oito mais ou menos que eu tenho ele tá quase na minha altura então tem quase dois metros de altura tá bem grande gente ó tem vídeo anterior no canal aí quem quiser dar uma olhadinha você poder ver a progressão dele tá bem a copa tá bem aberta também grandão esse aqui é o pé de limão que eu achava que era limão e não é limão é pé de tangerina tá vendo tá cheio de galinhas novas também aqui ó bem folhinhas novas aqui ó deu muita folhinha agora vai começar demorou bastante gente para desenvolver esse pé de limão que agora que tá começando a dar essas folhinhas galinhas novas também tá cheio de folhinhas cheio de galinhas novas tá vendo aqui também ó cheio de galinhas novas aqui agora que eu vou começar a abrir e vai ficar mais ou menos parecido com o pé de jaca tá vendo os dois são mais ou menos o mesmo tamanho deve ter mais ou menos um metro e oitenta mais ou menos cada um metro e setenta e começa a dar uma galinha pelo amor de Deus parece que elas escutam falar e começa a cantar fazer barulho então esse é o pé de tangerina e tá desenvolvendo agora agora que comecei a desenvolver porque eu botei num balde maior tá vendo como vocês viram aí tô sempre adubando botando o tubo na terra direitinho tô molhando todo dia perfeitamente aqui tá o pé de manjericão do meu noivo ó tá bem bonito tem que botar uma molhadinha neles hoje a terra tá um pouquinho seco mas eu tenho que dar uma molhadinha pra esperar o sol ir embora aqui tem uns pezinhos de bambuzinho que eu aproveitei aqui poder plantar aqui também estão desenvolvendo então beleza tem que trocar de lugar se eu botei provisoriamente aí tem aqui os pezinhos de hortelã tem umas plantinhas aqui os ornamentais que eu não sei muito bem o nome acho que isso aqui é a plantinha da fortuna que chama não tenho certeza aí pra cá tem essa flor essa planta aqui ó também que eu separei nos vasos ó como que tá bonita gente olha olha que rosa linda maravilhosa isso aqui no caso é uma bromélia né uma mini bromélia mas olha que coisa linda olha as flores estão abrindo também já tem duas abertas tem mais dois botões aqui para abrir tem mais mais alguns botõezinhos aqui em cima também que vão abrir em breve ó tá muito bonito também plantado em fase gente aqui no caso é uma selma baia selvagem mesmo que eu peguei aqui perto de casa na escada que eu peguei e plantei aqui nesse vazinho tá muito bonitinho e para cá tem mais bromélia essa mesma bromélia aqui que estão vendo aqui é essas que estão aqui ó tá aqui numa caixinha de leite tem essa essa são várias de uma eu fiz ó uma duas três quatro tudo de uma só nessa daqui tava no vasinho pequeno separei os torrões dela e fiz várias tá vendo essa aqui é uma outra plantinha ornamental ornamental também ó que eu botei separei tudo também a mesma coisa tava num vaso toda essa daqui ó a mesma coisa né todas essas é a mesma que eu separei em vários torrões e botei nas caixinhas de leite aqui para poder germinar poder ficar forte e depois trocar de vaso olha só como tá bonita gente ó tá crescendo as folhinhas novas então eu faço assim eu boto uma caixinha de leite uma caixinha que eu tive aqui só para poder ficar forte depois eu transfiro para o lugar definitivo aí aqui também tem pimenta essa aqui é pimenta malagueta ó plantei aqui na caixinha de leite também tô esperando germinar aí aqui embaixo gente ó tem esses toquinhos aqui que aquelas plantinhas pessoal tá na moda agora botando de casa que ela germina um pouquinho que você pega você germina ela na água você bota na água né por um tempo até da raiz no caule dela aqui embaixo depois deu raiz você transfere para um vasinho com terra e olha só como é que tá ficando bem ó tá vendo já tá crescendo aqui ó folhinha aqui lá de cá do lado de cá todas elas estão germinando tá vendo ó aqui tem um olhinho do lado de cá também ó aqui do outro lado ó tem essa que chama de olhinhos né onde vai sair as flores as folhas né no caso ó essa também tem aqui tem do lado de cá tem atrás todas elas vingaram bem ó eu botei na água no vasinho com água todos os toquinhos aqui deu raiz transferiu para terra aí botei aqui na garrafa pet provisoriamente também e futuramente eu troco com um vasinho vai ficar bem bonito deixa eu mostrar pra vocês aqui também ó essa daqui ó também tá meio bonita tá uma copa bem grande bem bonito também eu não entendo muito dessas plantas ornamentais não infelizmente tá então deixa eu mostrar pra vocês aqui ó aquela que eu acabei de mostrar pra vocês ali é essa daqui ó tá vendo ó ela vai ficar exatamente desse jeito aqui ó é um pouquinho né que vai dando esses olhinhos aí e das folhinhas assim ó ornamentais essa daqui pessoal tá muito na moda usar dentro de casa vai decorar e tal botar no ambiente aí que é uma planta resistente que não precisa de muito sol e nem muito cuidado só molhar tá aí aqui tem uma pezinha de tomate gente que infelizmente ó ele tá tá morrendo que tá aqui o lado de fora pegou pegou um um vento aval esse dia deu um vento aval aqui tá nada e acabou quebrando meu pezinho de tomate mas eu vou tentar recuperar ele se não der fazer o que né paciência eu tenho que trocar de lugar aí aqui então meus pezinhos de morango eu tive que trocá-la daquela plantação que eu fiz aí tem um vídeo anterior quem quiser dar uma olhadinha aí não deu certo infelizmente porque ela tá pegando muito sol o jeito que eu fiz não ficou legal então resolvi voltar pra cá ó botei nas garrafas pet estão em vento e poupa agora tão bonito aqui tão saudável né aqui tá meu pinheirinho que eu já mostrei no canal aqui também infelizmente aconteceu um acidente de novo os gatos e vizinhos invadindo aqui de novo a casa derrubaram o vaso lá embaixo quebraram o vaso dela da planta todinha tadinha essa aqui agora tá se recuperando agora sofreu esse empaque de novo aí vou ter que arranjar outro vaso pra ela que os gatos aqui as pragas do gato e vizinho fizeram o estrago né aí aqui tá a outra planta aqui ó do meu noivo também ó as plantinhas aqui a gente botou aqui nesse vaso aqui eu fiz uma estaca de madeira estão com umas florzinhas bem lindas também é uma planta muito bonitinha apesar de eu não entender dessa planta eu não conheço muito já falei mas tá muito bonita tem aqui ó a roseira também ó que a gente comprou no supermercado botei nesse vaso maior aqui ó tá ficando linda tá com os botões bem bonito aqui agora tá vendo ó tá abrindo o botãozinho aqui da rosa tá muito linda tem mais um botãozinho ali a gente cuidando botando um carinho as cozinhas vão que vão né aí pelo lado de cá tem o pé de pimenta eu falei pra vocês é ó tá numa jardineira tá bem grande deve tá quase com um metro e pouco de altura também e essa pimenta que tá nascendo aqui gente ó eu acho que essa aqui é pimenta malagueta quem conhecer melhor do que eu entender comenta aqui embaixo me digam que pimenta essa daqui por favor na ajudinha aí tá vendo ela é desse tipo aqui grandão achei que era pimenta biquinho também que é bem parecida mas pelo que eu tô vendo não é é um outro tipo de pimenta mas tá cheio de pimenta olha que linda tá carregado então quando elas começarem a madurar começar a crescer mais que eu vou saber exatamente o que que é aqui tem mais uma roseira também tá bem grande também tá no vaso ó tá bem grandona também tô cuidando ela tá bem bonitinha o lado de cá tem outros pés de pimenta tem piquinho também eu acho que é piquinho né e tem essa daqui que eu falei com vocês lá na frente tá vendo ó essa aqui é aquele carocinho tá vendo uma carocina ó e carocinha da fruta que eu mostrei vocês aí a foto qual é que eu não tô lembrando agora tá indo também tá demorando mas tá indo eu tenho que trocar essa terra gente que essa terra eu comprei não é muito boa pelo que eu vi aí aqui pra minha surpresa tem um aqui que eu tô adorando ó que é o pé de maracujá ó ó o pé de maracujá tá plantado na garrafa pet e olha só gente tá crescendo ó tá começando a dar os galinhos aqui esse pozinho que agarra tá vendo que vai se agarrando pra subir então em breve também trocar de lugar aqui botar um lugar definitivo botar no vaso maior também pra ele poder começar a crescer se agarrar e ir embora então esse aqui é o pé de maracujá tem esse e tem o outro aqui do lado de cá também tudo em garrafa pet aí vindo pra cá tem meus pés de manjericão roxo tem pezinho de pimenta pimenta é como a gente tem tá gente eu amo pé de pimenta ó tem mais pra cá tem mais uma roseira pra cá tem essa plantinha aqui que eu também não sei o nome vou botar se eu encontrar eu boto o nome pra vocês aí depois no vídeo também tá bem bonita bem grandona folha bem colorida e aqui eu queria mostrar pra vocês gente olha só esse pé de pimenta biquinho deixa eu mostrar mais de longe aqui ó ó tá numa jardineira tá vendo aqui são acho que três pés ou quatro olha isso aqui debaixo olha gente olha que coisa maravilhosa que presente de Deus quando eu vi não acreditei ó olha cheio de pimenta biquinho ó tudo madurinha você tenta pegar com cuidado aqui pra não acabar tirando as outras que tão crescendo olha só ali tá cheio gente tá cheio de florzinha tá vendo ó tem umas pimentas aqui que estão verdes ainda tão germinando mas tá carregado desculpa o barulho aí gente é que hoje tá difícil aqui é moto é fogos é tudo junto mas enfim ó daqui a pouco eu vou tá colhendo pimenta biquinho de novo nessa aqui feita na jardineira e aqui tem um dois três quatro quatro pé na jardineira eu botei demais eu acho mas deu certo se vocês quiserem fazer aí eu conselho você fazer no máximo três pezinhos numa jardineira desse tamanho aqui pra não ficar muito apertado aí aqui tem o pezinho de manga que tá em vento e poupa também ó tá bem bonito o pé de manga tá bem plantado numa garrafa de de água dessas descartáveis aí ó inclusive aqui tem junto com elas os pezinhos de couve pezinho de couve que eu nem achei que ia crescer mas cresceu então tá tudo meio espremido aqui então eu tenho que tirar um tempinho pra cuidar mais dessas plantinhas tá vendo trocar de lugar que o pé de manga ali ó tá dando folhinha nova também ó então já passou da hora de trocar né enfim gente isso aí então é um tour rapidinho pra nós plantinhas aqui ó tem mais lá em cima tem mais por aqui é um tour rapidinho pra mostrar pra vocês como é que estão as coisinhas por aqui ó o meu pé de bombuzinho aqui ó tá no vaso aqui também que eu botei então isso aí isso aí foi um tour pra dar uma mostrada pra vocês também como é que estão as coisinhas aqui ó essa mambaia que tá bem bonita ali também ó tô cuidando dela também tá bem cheinha tem essa daqui também ó é bem legal bem bacana né gente então isso aí são as plantinhas que tem entrada da casa aqui só mostrar pra vocês a atualização de como é que estão as coisinhas então tudo bem cuidados não é porque eu não tô mexendo mais com elas que eu deixei de lado não elas estão muito bem então isso aí pessoal vou encerrar o vídeo por aqui então vou encerrar pra vocês o vídeo aqui no meio das minhas plantinhas no meio das plantinhas lindas maravilhosas só que lindo que maravilhoso vou encerrar o vídeo aqui no meio das minhas plantas no meio da minha floresta particular aqui dentro de casa praticamente espero que vocês tenham gostado do vídeo vou encerrar o vídeo vem aqui que fica bem bonito bem legal espero que vocês tenham gostado do vídeo tem um vídeo curtinho só mostrar um pouquinho do meu dia como é que está sendo com vocês vou encerrar eu finalizar o vídeo só mostrando as bonequinhas que eu fiz lá pra vocês de biscuit primeiro eu quis mostrar as plantinhas aqui como é que estão a situação delas como é que está evoluindo pra vocês verem um pouquinho como é que está tá bom? então vou já me despedir de vocês aqui vou botar a imagem final aí mostrando as bonequinhas lá o meu trabalho de biscuit como é que está só vocês conhecerem um pouquinho como é que está o meu trabalho como é que está aí nas coisas tá bom? então mais uma vez um beijo pra todo mundo fique com Deus e até o próximo vídeo gente valeu tchau 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 tchau